MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car. Meus queridos, hoje temos uma bela miniatura do Golf 32R, olha, esse não veio para o Brasil não, hein? Bem esportivão, muito bacana essa miniatura, uma bela miniatura da escala 1x24, se eu não me engano é isso, na hora lá nós vamos estar vendo, conferindo, porque às vezes eu falo que é 1x24 para olhar lá, é 1x25, 1x26, né? Então, a gente vai conferir realmente se é da escala 1x24, de acordo com o decorrer do vídeo. Desde já, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários, galera, obrigado mesmo. Nosso canal tem crescido, hein? Tem crescido, já estamos aí a 12.600 inscritos e mais uns quebradinhos, e estamos aí, daqui a pouco já estamos aí com uns 13 mil, por aí, daqui a pouco, daqui a pouco chega, mas aí eu acho que uns 3 meses, por aí, 3 meses chega. Eu acho, eu acho. Continuar andando legal assim, graças à ajuda de vocês, aos compartilhamentos e os likes, que eu falo que é muito importante, ajuda demais. E eu só agradeço, graças a vocês, a vocês acreditarem no meu trabalho, temos vídeo todos os dias no canal, falei pra vocês, galera, ajuda, dá like, compartilha, que o nosso canal vai desenvolver, eu vou conseguir trazer coisas melhores. Isso aí, ó, estamos trazendo vídeo todos os dias, todo tipo de miniatura diferenciada aí no canal. Falei pra vocês, eu falei, eu falei, temos também a playlist aí, dá uma olhadinha, da Toro, a 2022 nova, pra quem gosta de carro, picape, temos o Astra, né, temos no projeto aí do Astra, restauração, tem a playlist toda mostrando desde o começo até o momento como ele está, né, ele já está em fase de pintura, logo, logo começa a soltar os vídeos pra vocês, ó, tá bacana o vídeo, hein, vocês vão gostar. Vocês vão gostar da reforma aí, da transformação do Astra, né, tá muito bacana, galera. É isso aí, bora lá pro vídeo, que eu creio que vocês vão gostar demais, ó, é uma bela miniatura, viu, muito bonita mesmo. Bora pro vídeo, fui! Meus queridos, que bela miniatura! Eu já vou falando logo o valor dela, o valor dela tá 184,99 reais, 185 reais, ela é da Meiston, tá, galera, da escala 1x24, Volkswagen Gol R32, ó, tá aqui na caixa, olha que legal, da Meiston. Muito bacana, né, pessoal, bacana mesmo. Se você quiser adquirir essa miniatura, basta olhar na descrição aí, abaixo do vídeo, tá, vai estar os dados, dos dados da loja, puro hobby, que é da onde é, da onde é esta miniatura, ela é da loja puro hobby, os dados vão estar todos aí, abaixo, na descrição do vídeo, tá, pessoal. Então, gostou, quer levar essa bela miniatura pra casa, é simples, basta só olhar aí na descrição, abaixo do vídeo, os dados da loja. É isso aí, bora lá, ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! É, rapaziada, ó, enfrentando a bonita, escrito aqui, R32, golfão bonito, hein, todo tunado, é, abriu o capô, olha que legal, bem feito, né, pessoal, ó, bem feito mesmo aí. O motor, muito bonito, olha, os detalhes, até das etiquetas, né, gente, olha isso, que bacana, gente, R32. Não sei se ele veio pro Brasil, eu acho que não veio esse Golf pro Brasil, eu não lembro dele, tá, pessoal? Se ele veio, vocês comentem aí na descrição, ó, aqui, né, onde, olha que legal, entrada de ar-condicionado lá dentro do carro, os limpadores para brisa, meu, bem feitinha ela, hein? A mais, tu quando quer, capricha, né, pessoal, vamos falar a verdade. Sol da onda esportiva, repetidor de seta, esse aqui é pintado, tá? Mostrando o tanque de combustível, vamos ver se a gente consegue ver por dentro. Bonito bichinho. Ó. Deixa eu ver se consigo focar, acho que não vou conseguir, não. Nossa, traseira, que linda. Quem gosta de Need for Speed, né? Aí, ó, é uma bela miniatura, igualzinho de Need for Speed aí, ó. Lindo do Golf Sapão, né? Bonito pra caramba. Abre também aqui, tá, galera? Deixa eu puxar aqui, ó. Abriu mala, olha que legal. Bacana, né? Bonitona. As portas também abrem, tá, galera? E é um Golf, ó, duas portas, ó, que legal. Golfão, duas portas. Bonito, né, pessoal? Essa frente aqui do Golf, não tem igual, né, dessa geração aqui. Eu, particularmente, acho muito bonita. Lembra um pouquinho de falar do Corsa também, né? Lembra um pouquinho, ó. Principalmente na miniatura aqui. Bonito, né? Uma bela miniatura. Olha lá, ó. Da Meiston, ó. Ali ele fala Volkswagen Golf R32. Ó, mesmo com o plástico dá pra ver, ó. Escalar 1x24 mesmo, não é aquelas que engana a gente. Ó, saída dupla aqui, que legal. Sodinha de borracha, né? Ó, gira. Muito bacana, galera. É isso aí. Um belo golfão. Muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui. 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 Legenda por Sônia Ruberti